E aí Uma mesma paixão nos conecta aqui Com Walkmakers, veja seus vídeos na TV Nas redes sociais e na globo.com Compartilhe e veja seu mundo no off Off Makers Agora no off Off Makers Off Makers Galera do Off Beleza Eu sou Israel aqui de Cotia Faço parte do FooFlyers Um time de paraquedismo O vídeo que nós vamos assistir agora É conhecido como Big Week São grandes formações A diferença é que nós queríamos fazer O maior número de figuras Dentro de um único salto Foi filmado pelo nosso amigo Paulo Fukushima E a edição do Davi Guajara Espero que todos gostem Abraço Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.